No momento que autoriza o Alburesende Lá vem com categoria, lá vem o camisa 10 do Goiás, lançamento, voltou pro Luan, grande momento, vai pintar o primeiro, rolou, saiu pra fazer a defesa ali o Generson Aí acabou perdendo né, mas na volta o Vinícius foi esperto, roubou a bola, cruzou na grande área, na trave, vai entrar, Generson Autoriza ali o Alburesende, partiu ali o Murilo, pé direito na bola, levantou, olha o toque de cabeça, a bola raspa E o Grêmio Anápolis é o quinto também com nove, a Jataiense é a sexta colocada com sete Erra a bola, erra a bola, erra a bola, ali o time, anda o Goiás, vem o time do Grêmio Anápolis, grande momento, bateu pro gol Olha o Lucas Silva, a bola foi direto, deixando a bola pro Matheus Martins, anda o Matheus, pela esquerda o César, recebe, olha o Grêmio chegando Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol! Grêmio Anápolis! Polícia, fé na paixão, você nação, você nação, você nação, você nação, você nação, você nação Autoriza ali o árbitro, vem Felipe, bateu direto! Gol! Que golaço! Que golaço! Gol! 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 Por enquanto, Goiás 1, Grêmio Anápolis também 1 Goiás vai encerrando na liderança do Grupo A Levantamento, Nicolás no travessão 3 jogadores na barreira do time do Grêmio Autorizado, partiu, bateu, uma bala Pro Pedro Raul, que bico, voltou pro Nicolás Olha o Goiás chegando, tá chegando próximo do segundo gol Cruzamento na área, Vinícius, Vinícius, Vinícius Gol! Gol! E se brincar, cabe mais Olha a batida! Generson! É revigorante, cara, é revigorante Você toma uma chuva dessa Olha o Grêmio, olha o Grêmio Testou de cabeça Fala foi nas mãos ali do Tadeu Que o Goiás puxa contra-ataque com o Maguinho Na verdade, o Reginaldo Cruzou pro Nicolás Vai pintar o terceiro Olha o Nicolás, ajeitou A batida Espalma, Generson!